Bem-vindos ao site, ao ArtSideTalk. Estou hoje à conversa com o Leandro Machado, um artista plástico natural de Severo de Boga. O Leandro começou a sua formação muito cedo, desde os 8, 9 anos começou a ter aulas de desenho e pintura, passou pela secundária Soares Reis, tirou uma licenciatura e mestrado na Universidade de Coimbra. Leandro, como estás? Olá, tudo bem, Diogo? Tudo ok. Tudo ok? Ainda em tempo de quarentena, como é que tem sido o dia-a-dia aí de casa? A quarentena para os artistas é mais ou menos... é todo o ano e todos os anos, não é? É a rotina. É a rotina, com o caráter em casa. Agora há uma pequena diferença, que eu tenho os meus miúdos em casa, tenho que estar a tomar conta deles, mas, de resto, é tudo normal. Só isso acaba por ser um desafio estar a manter ritmos de trabalho e tudo mais com as crianças. Que idade tens os teus filhos, Leandro? Um tem 3 anos e outro tem 8. Então já tenho idade para estar aí contigo no ateliê a fazer umas pinturas. Olha, Leandro, eu queria falar um pouco da tua carreira, do teu trabalho artístico. Se calhar começávamos por me fazeres uma breve apresentação do teu trabalho. Muito bem. O meu trabalho é... podemos considerá-lo basicamente figurativo. É uma espécie de um neorrealismo, com umas influências de Freud e aquelas coisas assim desse género. Impressionista, quer dizer, eu procuro na minha pintura, sobre a mesma superfície, ter várias linguagens. Eu apresento uma pincelada mais solta, mais expressiva e, ao mesmo tempo, na mesma superfície, na mesma forma, procuro um exagero de promenor em algumas partes do quadro. Sim. Ultimamente não tenho usado, mas também aplicava, assim, uns componentes gráficos, como as margens de corte e esse tipo de informações. Agora estou... que tenho retirado, qualquer dia aparece outra coisa qualquer. É sempre um trabalho evolutivo. Tu, já agora, por curiosidade, ias buscar esses elementos gráficos. O porquê de usares? Qual é... o que é que te levou a essa linguagem adicional à pintura mais tradicional, digamos assim? Exatamente. Quer dizer, esses elementos estavam lá, primeiro, para dar esse aspecto gráfico e esse aspecto contemporâneo à obra. E, depois, é um elemento que faz com que o observador permita-se pensar que, afinal, aquilo é mesmo pintura. Quer dizer, embora eu procure um promenor exagerado, eu não quero que as pessoas confundam com fotografia, digamos assim. E, então, apresentava esses elementos de surpresa. A tua pintura acaba por ser... Quer dizer, são elementos que, à partida, não deviam estar lá. Estás a perceber? Certo, certo. Mas, 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 tão precisamente para que a pessoa tire essa, 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 essa ilação, alto. Capta a atenção... Isto está, isto está, isto está tão bem pintadinho, porque é que ele pôs ali aquele, aquele elemento que parece que não faz parte. E é, e é, e é, precisamente, esse o intuito que eu, que eu tenho ao pôr esses elementos. Tu, o teu trabalho, eu conheço o teu trabalho já há algum tempo, tu incluís muito a figura da mulher, temas ligados à mitologia, explica-me mais ou menos qual é que é a importância da mulher no teu trabalho e, em mim e às pessoas que nos estão a ver, qual é que é a importância da mulher no teu trabalho e qual é que é a relação que tu tens realmente com a mitologia e contar histórias que são antigas, clássicas, mas, ao mesmo tempo, apresentá-las num contexto quase contemporâneo, sem, sem ter dados específicos de, de quando é que está a ser, a acontecer a ação. Ô Diogo, tu já fizeste a pergunta e já veste a resposta. Pronto, mas eu agora quero saber mais. Exatamente, não é precisamente isso que eu quero dizer. Quer dizer, a temática que eu ando a tratar já há 2, 3, 4, 5 anos, essa temática mitológica, é um pretexto para o início, digamos, do processo, o início do trabalho. Quer dizer, realmente o tema remete para esse passado porque há sempre uma dualidade, ou procuro que tenha as minhas obras essa dualidade entre o passado e o presente. E esse tema mitológico é, como eu estava a dizer, um pretexto, um pretexto para o início, digamos, do processo. Quer dizer, eu não quero contar histórias sobre mitologia, não sei se me faço entender, eu quero contar histórias sobre pintura. Isso é que é o principal. Mas estás a invocar. Estou a invocar. Estás a invocar a tua narrativa em histórias que tu conheces, que tu estudas. Claro, sim, sim, é um gosto pessoal que eu tenho, essa temática da mitologia, é uma coisa que me fascina. Mas, quer dizer, eu quero que as pessoas vejam imagens contemporâneas e não vejam imagens com 3, 4 mil anos. Não sei se me faz entender, Diogo. Sim, sim. É só o mesmo pretexto. E depois a utilização, entre aspas, da mulher é precisamente nesse distanciamento entre passado e presente, entre divino e, digamos, humano, é gerar no observador essas perguntas. Então, mas afinal, o que é que é humano e o que é que é divino? Será que é a mesma coisa? Será que um é mais importante do que outro? Será que um é mais frágil do que outro? Ou será que é tudo a mesma coisa? São este tipo de perguntas que eu quero que o observador faça. Eu acho realmente interessante esta questão da mitologia. Eu também sou um bocado apaixonado por esta temática. embora depois acabe por divergir um bocado porque gosto, tenho alguma relação com mitologia nórdica, um bocadinho grego, pelo que me apercebi, tu vais muito buscar uma influência à Grécia, à Grécia clássica, não é? Sim, sim, sim. Tu, tirando, portanto, também há aqui um gosto pela história, que tu vais atrás da história, não é? Sim, eu tenho um óbito que eu coleciono moedas, moedas clássicas, romanas e gregas, e então, para conhecer não só a tipologia e a forma da letra e essas coisas, tenho que estudar um bocadinho também a história da própria moeda e as histórias que a moeda conta. E então, interessa-me muito por essas histórias. Eu fiz uma exposição no Sacramento, na Galeria, que era a Ero, não sei se te lembras, quer dizer, a exposição contava a história de uma espécie de Romeu e Julieta da Antiguidade, que era Ero e Leandro. Sim. Quer dizer, isso foi só um pretexto, porque, na verdade, o que eu queria era contar uma história de amor, que era, neste caso, da minha esposa e a minha. E eu acho que isso como base, certo, eu acho que isso como base. Eu, por acaso, achei muito curioso, quando estive a ler a memória descritiva dessa exposição, porque eu tenho uma peça que invoca exatamente a mesma história, mas tem outro nome, que se chama Maiden's Tower, portanto, é a Torre da Dama. Sim, sim. E é basicamente a mesma história. Essa história é ancestral, digamos assim. É verdade. Existem todas as culturas, não é? E todos os tempos. Sim, é verdade. E isto, às vezes, são linhas que a gente vai aprendendo aqui e acolá e depois utilizamos e reutilizamos para apresentar. Porque é assim, aquilo que eu faço é completamente diferente do que tu fazes. Eu fiz numa peça só essa história, tu é uma coleção delas, são ambas, acho que ambas funcionam muito bem e, não vou estar aqui a falar bem de mim, mal me enganar. Podes falar a vontade. Agora, acho que funcionam muito bem e de formas realmente tão distintas, porque isto, cada pessoa tem a sua forma de incutir uma expressão artística que a coisa, o mesmo tema dá tantos resultados diferentes. E se nós formos a ver, os temas utilizados durante a História da Arte são praticamente os mesmos, não é? São reinterpretados de maneira diferente, por exemplo, os Giraçóis, anda-se a pintar as Giraçóis há dois ou três séculos e cada um à sua maneira. E antes da Arte Moderna, então, que havia aquele classicismo, que as histórias eram quase sempre bíblicas ou mitológicas, aí não havia grandes hipóteses de fugir. Uma pessoa chegava a um limite e era sempre mais do mesmo, porque o simbolismo era sempre utilizado da mesma forma. Nós agora temos, felizmente, a liberdade do autor de se representar e de incutir as suas experiências, as suas emoções. E já agora falando nisso, Leandro, eu, tu, os teus quadros não são, melhor, não são autorrepresentativos, mas ao mesmo tempo são, não é? Ainda agora acabaste de dizer que a exposição que fizeste da Hero era sobre ti e da tua mulher, mas ao mesmo tempo é sempre a figura feminina que aparece. Sim, quer dizer, eu não quero que, por exemplo, um artista não está à procura de vender, vamos dizer assim, ou de não vender, ou está. Deixa a pergunta no ar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando um potencial comprador vai comprar uma obra, eu não quero que ele compre a mulher do artista, ou a modelo do artista, ou a fulana tal, eu quero que ele compre uma personagem. E tanto é que acontece, não é? Quer dizer, eu no meu processo sei que aquela modelo chamava-se Rita, Joana, Maria, o comprador não tem por que saber o nome dela, porque ele está a comprar uma personagem, quer dizer, uma imagem. Sim, e depois dá-lhe outra conotação de sentimento que o comprador tem com ela. Exatamente. É verdade. Olha, tu trabalhas, portanto, já falámos aqui de Nuno Sacramento, só para deixar a informação, o Nuno Sacramento é um curador, gente de arte e galerista que me representa a mim e a ti. Eu gostava que tu me contasses mais ou menos como é que foi a tua história até ao Nuno Sacramento, como é que vocês se conheceram, como é que é a vossa relação de trabalho, como é que tu desenvolves a tua carreira de artista. Explica-me um pouco essa faceta do artista, porque uma coisa é estar no estúdio a pintar e outra coisa é estar a promover e a vender realmente. Exatamente. Tudo começou, isto parece-me uma história de encantar, há muito, muito tempo atrás o pai do Nuno visitou o ateliê onde eu estava a estudar, em Coimbra, na Arca, e selecionou-me para uma exposição, penso que a mim e a outro rapaz, que agora não sei muito bem o nome, para uma exposição na antiga galeria que ele tinha em Aveiro. e a partir daí ele gostou do meu trabalho, fizemos essa exposição, fomos expondo em exposições coletivas, individuais, até que o Nuno apareceu normalmente, porque ele já frequentava a galeria, ele tinha outra galeria perto da do pai e depois nessa exposição me dei aero. Foi, digamos, um convite que ele me fez, pronto, a fazer uma exposição boa, individual e a partir daí tem sido sempre a andar. Começaram a trabalhar os dois em conjunto, certo? Os dois em conjunto. Foram recentemente à Just Mad, à Feira de Madrid, que coincide com a semana louca de Madrid, em que existem dez feiras ao mesmo tempo. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência espetacular. Desde logo a seleção, digamos. Nós sabemos que para esse tipo de eventos existe uma seleção rigorosa, não só das galerias como dos artistas, pois há um envio de uma proposta que pode ser ou não recusada. Eu só ser aceito já fiquei todo contente. Ser selecionado pelo mundo fiquei todo contente, ser selecionado para a Feira. Para a Feira fiquei todo contente e depois a experiência em si foi espetacular, quer dizer, é uma oportunidade. Enquanto nós numa exposição, numa galeria, num museu aqui por Portugal, temos visitas de 100, 200, 1000, 1500 pessoas, ali estamos a ser vistos por 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas, de todo o mundo, a dar-nos o feedback. É uma experiência espetacular, claro. E o feedback foi positivo? Foi, 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 foi positivo, quer dizer, tive a oportunidade de internacionalizar a minha obra, tive a oportunidade de fazer vendas, também faz parte. Sim, são feiras comerciais. Tem, tem que ser, de encomendas, quer dizer, de propostas para, para expor em galerias, quer dizer, eu acho que o saldo foi francamente positivo e revela que, pronto, que as pessoas gostaram do meu trabalho. Bom, e depois chegou-te aí o coronavírus e disse para te esperares um bocadinho. Para te esperares um bocadinho, havia projetos que estavam em andamento até em Espanha que resultaram dessa, da participação da JustMed, que agora estão em suspenso, mas eu penso que quando, quando pudermos sair à rua que vai tudo retomar. É isto, diz-me, diz-me. Só aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Nuno. Força! Manda-lhe a mensagem que quiseres. É um agradecimento por ele ter apostado em mim e continuar a apostar em mim. Eu acho que o Nuno vai apreciar a palavra. Já agora também terás a oportunidade de ouvir, porque eu já fiz a entrevista ao Nuno e fiz uma brincadeira com ele de pedir uma descrição por cada artista, uma palavra só. Portanto, tens uma palavra de Nuno no vídeo que estará brevemente disponível. Tem que ver que a palavra é essa. E pronto, opa, agora é, isto realmente, a situação da arte está assim um bocado toda incidando bem. Nós estamos todos à espera, a ver o que é que vai acontecer. Tu, os contactos que fizeste na JustMed e tudo o que estava planeado, provavelmente tinhas coisas planeadas para estes meses. Como é que estás a trabalhar isto? As pessoas estão-te a dar respostas para mais tarde? Está tudo à espera? Qual é que é a ideia que tu tens da arte? Como é que isto vai ser a partir de agora? Sim, quer dizer, a nível desses projetos que estavam em andamento, dessas potenciais vendas, está tudo, digamos, em stand-by, mas eu penso que será tudo para continuar. Em relação aos meus trabalhos diários, tem corrido muito bem porque eu tenho tido bastante aceitação, bastantes encomendas, então estou sempre, digamos, em produção. Em produção, tudo bem. E quando isto acabar, eu penso que vai retomar tudo normal. Eu ouço as pessoas dizerem que vai haver um receio, vai haver... Eu penso que a nível da arte, quer dizer, quer a nível de produção, quer a nível de comércio, digamos assim, é um tipo de, digamos, de indústria que, mas posso estar em a nada, que não vai sofrer assim por aí além. Não sei isto. Não sei, porque o tipo de cliente também, quer dizer, uma pessoa que comprou uma peça de um determinado valor, vai continuar a comprar. Esta é a minha ideia, quer dizer, não sei. Não, é verdade. Pode eu, mas podes contrariar. Não, claro que sim, claro que posso. Não, quer dizer, quem tem capacidade, quem tem capacidade para fazer uma compra de uma obra, antes... É verdade, mas vai ter depois, não sei. É verdade, na parte monetária, eu acho que o problema é a vontade de sair e a vontade de... E isto vai ser lento, a vontade de começar a ir a eventos, as feiras, por exemplo, vai ser complicado, porque, quer dizer, as feiras de 30 mil pessoas, mas ninguém quer estar agora num ambiente com 30 mil pessoas, e isto é que vai ser um bocado complicado. E depois também temos a questão das galerias, que estiveram este período todo fechadas, que agora vão ter que repor os artistas que estavam para trás e que não tiveram exposições, mas ao mesmo tempo têm que manter os que já estavam marcados para a frente. Portanto, há aqui um período em que vai ser difícil de encontrar coisas novas. É a minha leitura. Sim, eu concordo, mas isso aí, para mim, são problemas para o Nuno do Sacramento. A minha missão é só mesmo pintar. Peço desculpa por interromper a minha conversa. Infelizmente, eu e o Leandro estávamos a sofrer alguns problemas técnicos, enquanto estávamos a filmar, e a última parte da entrevista não está disponível. Assim sendo, eu vou tentar terminar esta conversa a solo. Quero agradecer ao Leandro por ter estado aqui presente a conversar comigo. Vou deixar os contactos do Leandro, das redes sociais, sigam-no, vejam o seu trabalho, que merece ser visto. E quero falar-vos um pouquinho de uma exposição que está a ocorrer neste momento, que é a Pandemic Arte, com curadoria e organizada pela Nuno Sacramento Arte Contemporânea. É uma exposição virtual. Ainda não precisam sair de casa para visitar. Tem uma coletiva de 20 artistas, das quais eu faço parte, o Leandro Machado também, e muitos mais, que espero poder vir a ter conversas com eles. E deixo o link para vocês conseguirem aceder à exposição. Da minha parte, por hoje é tudo. Eu espero que tenham gostado deste bocadinho com o Leandro Machado. Façam like, façam follow, estejam à vontade de comentar. Eu vou fazer o meu melhor para responder a qualquer comentário. Se tiverem questões para artistas sobre arte que gostassem de ver respondidas, por favor, comentem, que eu vou fazer o meu melhor para atender a essas questões. Despeço-me, um abraço e fiquem bem. Despeço-me, um abraço e fiquem bem.